Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Linha de frente, Daphne Gifoni, Kelly Laís, Gisélia Melhor, coreógrafo Gil Neto, Mó, Marcelo Jesus Santos, Baliza, Júlia Luiz e Balizador, Alexandre Cauã, dirigente Celso Machado, Lidivaldo Campos, Bruno dos Anjos, Jorge Neto, Damiana Silva, técnico musical, Cal Santos, Gaian Ricardo, Epertório Variado, A história vice-campeã brasileira, tricampeã baiana, a FANAUSF desenvolve o projeto social, sociais, culturais e profissionais, contribuindo com a formação integral dos nossos comunentes. FANAUSF Em julgamento A FANAUSF Tchau, tchau. 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 Nesse momento, a Fonalski se despede do público de Camarçari Agradecer a Deus aos nossos familiares Ao prefeito Diógenes Tolentino Ao vice-prefeito E ao secretário de cultura Cid Serra E a todos os nossos componentes Valeu, Fonalski! Valeu! É o TGZ 5K Um abraço ao Fonaldi Banda Show Banda Show no YouTube Você vai acompanhar tudo logo Depois de tudo o que aconteceu O nosso Cifra Khan Iarigunela Camarçari